Direto da cidade de Alagoa Nova, atenção, câmeras de segurança registraram quando um homem arrombou um empresarial. As imagens mostram ele forçando a fechadura da porta para entrar. Ele consegue ter acesso a uma das salas onde funciona um escritório de advocacia e furta um notebook. O suspeito, pelo menos por enquanto, segue foragido. Quem suspeitar, desconfiar de quem se trata, já dá uma legadinha para 197 ou 190, olha só que cabra de veia, rapaz. Que cabra sem vergonha, meu Deus, mas tá cheio, a cidade tá cheia desse tipo de gente.